Oferecimento Gorila Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e essa semana vou falar com vocês sobre terapias corporais, massagem. Muito bem, o tema do programa de hoje tem a ver com o relaxamento do corpo. Utilizar esse recurso de prevenção de doenças musculosqueléticas ou mesmo de ativar a corrente sanguínea através da pressão das mãos de um especialista é de suma importância para o alívio das tensões musculares. Quem ainda não sabe os benefícios da massagem, eu sugiro que experimente. E quem já utiliza massagem no seu dia a dia, uma vez por semana, duas ou até uma vez por mês, sugiro que recomende. Essas terapias não são vistas como supérfluas ou desnecessárias hoje em dia, muito pelo contrário. Quem faz uso, valoriza o bem-estar, previne doenças e ganha mais disposição para o seu dia a dia. Eu mesma digo para vocês que há uns 15 anos atrás, quando eu tive uma lombalgia muito grave, eu não tinha outro recurso a não ser experienciar uma massagem. E assim, fiquei mais do que surpresa do quanto eu melhorei não só os movimentos como o alívio da dor. Algumas pesquisas com o público que utiliza terapias alternativas, como acupuntura e massagem, dizem o seguinte, que de 100 pessoas, 3 quartos desse total, asseguram, 75%, 75 pessoas, asseguram que melhoraram, algumas dizem, inclusive, que ficaram completamente curadas da primeira queixa, da queixa original. Um livro super interessante para você buscar maiores informações, foi inclusive o livro que eu me baseei, chama-se Enciclopédia Familiar da Saúde, Guia Completa das Medicinas e Alternativas, foi lançado pelo Clube Internacional do Livro. Existem vários tipos de massagem, ela pode estar voltada para o bem-estar, ou para a questão estética, tentando separar do corpo líquidos que estão ali estacionados. E hoje nós vamos falar de dois tipos de massagem, a reflexologia e o shiatsu. Eu volto já já com vocês para ver se a nossa comunicação já se estabeleceu, tá bom? Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Olá! Gente, eu não estou conseguindo hoje receber mensagens de vocês. Depois de falar sobre reflexologia, eu vou fazer um novo intervalo, tá? Então, são dois temas relacionados à massagem hoje. Dois tipos de massagens. A reflexologia, que é a pressão dos dedos em toda a planta dos pés, em algumas vezes, inclusive na planta das mãos, tá? E o shiatsu, que é a pressão também de dedos, punhos, cotovelos, em 12 meridianos do corpo, tá? Reflexologia é uma terapia que consiste na pressão dos dedos do terapeuta na região plantar e algumas vezes em relação na região das mãos. E que podem estimular a energia vital por meio de uma ação reflexa, diretamente condicionada a um músculo ou órgão que está diretamente associado a ele por via desses meridianos, tá? Esse tipo de tratamento é relaxante, pode ajudar a curar problemas digestivos, inclusive aliviar o estresse. A prática de aplicar pressão na ponta dos pés e das mãos tem como fim estimular justamente a cura, o reequilíbrio do organismo. Não se sabe exatamente como funciona, mesmo que já tenham sido medidos através de eletrodos, mas, em termos de pesquisa, é a energia elétrica ou eletroquímica do corpo que age ao longo do sistema autônomo, do sistema nervoso autônomo, tá? Um corpo saudável recebe e envia constantemente informações ao sistema nervoso. E é essa comunicação essencial para se manter a boa condição de saúde das pessoas. A reflexologia age mantendo esses canais de comunicação abertos, tá? Fluindo naturalmente. Em cada pé, há cerca de 70 mil terminações nervosas ou mais, que quando estimuladas, podem enviar mensagens descomprimindo, aliviando a tensão e, de uma certa forma, reorganizando uma condição inflamatória de alguma região do corpo. Essas mensagens são enviadas para o corpo todo e, inclusive, para o cérebro. De forma geral, imagina-se que, nos pés, você tem a miniatura de um corpo dividido. E aí, de uma maneira correspondente, nós podemos imaginar. Eu acho que nós temos uma imagem dos pés e das zonas de correspondência. Isso, né? Então, através dessa imagem, essa outra já é do teatro, essa daí é mais da reflexologia. Então, através dessa imagem, você já tem, assim, uma noção das regiões correspondentes aos órgãos do corpo e às terminações nervosas no pé. Então, tá. Nos dedos dos pés, há uma correspondência com as zonas da cabeça, do pescoço, englobando cérebro, olhos, nariz e dentes. Nas partes mais carnudas e moles, ali pelo meio do pé, refletem as regiões referentes aos órgãos pulmão, toda a parte do tórax e ombros. No meio, ali no arco da planta do pé, existe um reflexo referente a toda a região do diafragma e da cintura pélvica. Da metade desse arco até o início do calcanhar, há um relacionamento direto com a cintura e com a região pélvica, a região dos quadris. Nos calcanhares, a gente tem um relacionamento direto com o quadril direito, com o quadril esquerdo, respectivamente, e com o nervo ciático. E a curva interior de cada pé está diretamente relacionada à coluna vertebral. As partes do metatarso, que é aquele gordinho assim, logo abaixo dos dedos, né? Relaciona-se também com essa parte superior do corpo, descendo até a bacia. Então, ombros, braços, bacia, pernas, joelhos e toda a região também lombar inferior das costas. Os tornozelos correspondem a toda a região do quadril e internamente aos órgãos reprodutores. Como se dá esse tratamento, né? Número de sessões, avaliação... Lógico que sempre haverá uma conversa inicial com o terapeuta, um tipo de anamnese, que é um questionário sobre o seu estilo de vida, para que ele possa entender o quadro que a pessoa se encontra no momento. O número de sessões dependerá do problema e o tempo de duração, o tempo de duração do tratamento dependerá das várias medidas de controle para a plena recuperação. O efeito é cumulativo, então, quer dizer, uma massagem não é tão boa quanto duas, quanto três, quanto mais massagens, melhor o efeito que a pessoa sente. Mas já a partir da primeira sessão, pode-se sentir um relaxamento, inclusive ter um sono melhor durante a noite. Tá bom? Eu vou tentar, mais uma vez, estabelecer contato com vocês e aí vou fazer mais um intervalinho, tá bom? A gente volta já. Promoção do Gorila Micro System LG 160 watts, botões touch, USB host, MP3 e WMA por apenas R$ 899,00 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br A Constituição diz que somos iguais perante a lei. Mas não diz que sem comer, ninguém se mantém perante a lei. Diz que é livre a locomoção em tempos de paz. Mas não diz que sem comida, nunca se está em paz. Diz que ninguém será privado da liberdade sem processo legal. Mas não diz que a pior privação é não ter o que comer. Sem alimentação digna faltam todos os outros direitos. Alimentação, o direito de todos que precisa estar na Constituição. Brasil, um país de todos. Um debate entre profissionais que aborda todas as novidades do futebol além de contratações, polêmicas e muita discussão de forma sincera e discreta. Você encontra no programa Bola em Jogo, toda terça-feira, às 20 horas, ao vivo, na Just TV. Promoção imperdível do Gorila. GPS tracker, touch screen, 4.3 polegadas, MP3 e video player. Tecnologia inovadora para o auxílio de suas rotas. Somente R$ 599,90 à vista. Ou em até 10 vezes de R$ 59,99 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br Você sabe onde fica essa praia paradisíaca? Se você é brasileiro e não acertou a resposta, está na hora de conhecer melhor o Brasil. Viagem é para toda a vida. Se você é brasileiro e não acertou a resposta, está na hora de conhecer o Brasil. Olá, gente, nós estamos com essa dificuldade hoje em receber mensagens, então eu vou sugerir a vocês uma coisa. Envie as questões para o e-mail do programa, tá? Oficina do Corpo, arroba justtv.com.br E aí eu mesma vou responder para vocês num outro momento. Então hoje não vai dar para interagir, mas vocês podem me ouvir. E podem também mandar perguntas para mim ou sugestões também no oficina do Corpo, arroba justtv.com.br Fechando a reflexologia, caso você não conheça e ao mesmo tempo não tenha interesse de imediato em iniciar uma terapia com reflexologia, você pode, por si mesmo, começar a explorar a planta dos seus pés, depois de um banho, fazer uma massagem todo o arco do pé, fazer uma massagem no tendão, fazer uma massagem nos seus dedos. E aí depois que você fizer 5, 6, 8 minutos de massagem nesse pé, Ah, obrigada. Apoie o pé no chão, fiquem de pé, fechem os olhos e façam uma comparação do pé que foi massageado com o pé que ainda não foi massageado, né? Percebam que haverá uma diferença, não vou falar qual é. E aí depois dessa diferença que você percebeu, se for prazeroso, então, continuem agora no outro pé. Até 8 minutos, não precisa mais que isso, e você já vai sentir efeitos interessantes, anti-estresse, relacionados a esse tipo de prática. Uma outra forma também, é que você pode, através de uma pressão em cima de um objeto, com uma bolinha de tênis, por exemplo, uma bolinha de tênis usada, fazer pequenos balanceamentos em cima, em toda a região do metatarso, em toda a parte externa do pé, com o calcanhar e levemente no arco do pé, fazer também uma pressão, levando o corpo pra frente e pra trás, sem pisar muito na bolinha, deixando o peso do outro lado do corpo. Vai trazer ali um efeito também bastante interessante, normalmente de relaxamento, e pode ser um recurso pra você utilizar no fim do dia, quando chegar no trabalho, ou antes de dormir, tá bom? Então, essa é a sugestão da reflexologia. E caso você queira praticar, receber, leia nesse livro que é bastante interessante, Enciclopédia das Terapias Alternativas, ou procure mesmo na internet um pouco mais de informação, tá? Não há contraindicações à reflexologia. Mas o nosso próximo tema, nossa próxima massagem, é shiatsu. E no shiatsu há algumas contraindicações. Eu, particularmente, já pesquisei e busco orientar as pessoas que têm pressão alta, gravidez no primeiro trimestre, osteoporose avançada, em não receber, de maneira bastante forte, digamos assim, esse tipo de pressão, tá? Tá aí o nosso e-mail, você pode mandar pra mim, eu vou responder pra vocês dúvidas, e também vou agradecer qualquer tipo de sugestão. O shiatsu é uma terapia muito utilizada nos dias de hoje. Teve sua origem no Japão, para tratamento de equilíbrio da mente, do corpo e do espírito. O shiatsu, ele tá diretamente ligada com uma outra técnica de origem chinesa, chamada Ama. E essa técnica é diferente do shiatsu, por quê? Porque envolvia uma superfície maior da palma da mão do terapeuta, enquanto o shiatsu envolve mais ponta dos dedos, punho, cotovelo. Então, essa é basicamente a diferença entre uma e outra. Além do Ama utilizar uma superfície maior do corpo do terapeuta, é também, lógico, entre em contato com a superfície maior do corpo do paciente, tá? O que quer dizer shiatsu? Shiatsu é uma palavra japonesa, significa pressão com os dedos. Muito embora haja uma polêmica, porque pressão com os dedos é diretamente a cupressura, né? E como no shiatsu você envolve outras partes do corpo, o termo não significa exatamente o que significa a própria tradução. Na prática, pode-se utilizar palmas, mãos, cotovelos, braços, em alguns casos joelhos e para os próprios pés, tá? Os pontos de shiatsu são chamados tsubos, tá? Tsubos. E estão distribuídos em 12 canais de energia, chamados meridianos. Esses canais, eles são comuns em todas as pessoas, e eles são ligeiramente localizados, alguns milímetros de uma forma ou de outra, mas sempre na mesma região. É como as nossas veias, né? Todos nós temos veias no corpo todo, mas se você olhar a mão ou o braço de uma pessoa, nunca é exatamente no mesmo lugar, tem um desenho. Nós temos uma imagem dos meridianos de shiatsu. Podemos mostrar? Perfeito, né? E para cada meridiano, a gente tem uma correspondência no sistema nervoso e uma correspondência também no órgão, tá? A pressão dura em torno de 3 a 5 segundos, né? É diferente do do in. E a pressão segue todo o caminho do meridiano, tá? Não só um ponto determinado. Muito bem. O tratamento de shiatsu envolve várias técnicas de manipulação, visando liberar a energia que está bloqueada e que provoca algum desconforto em particular, ocasionando uma dor no corpo de alguém, né? Nessa técnica, tanto quanto na reflexologia, o paciente não precisa se despeir. Normalmente, nas clínicas, é oferecido um pijama, uma vestimenta de algodão leve, e a terapia não envolve creme, óleo, nem nada, é aplicada em cima da roupa. Pode ser também na pele, no caso dos braços ou das pernas, mas é aplicada em cima da roupa, tá bom? É recomendado que pessoas, lembra que eu falei no começo, com pressão alta, ou no primeiro trimestre, no caso de mulheres grávidas, no primeiro trimestre, tá? Também, mulheres no período menstrual, principalmente no segundo dia, que é um dia de muito fluxo, e pessoas com osteoporose alta, não recebam esse tipo de tratamento, porque a pressão é uma pressão intensa, é totalmente diferente de um toque comum, é totalmente diferente de uma massagem estética, por exemplo, localizada, para redução de gordura local, ou drenagem linfática, não tem nada a ver, tá? É uma massagem terapêutica, então ela é mais vigorosa, tá? O estímulo da pressão melhora o fluxo sanguíneo do corpo, e isso aumenta sutilmente, portanto, todo o fluxo da corrente sanguínea, tá? Em grávidas, pode estimular, inclusive, o útero, e provocar contrações. É necessário responder algumas perguntas que o terapeuta falar, por exemplo, qual é o estado de saúde de você, né? Ou do paciente atualmente? Histórico de queixa? Se já foi ao médico, ou se pretende ir ao médico, ou se já foi, qual é a opinião do médico em relação àquele determinado desconforto e queixa? Se está tomando medicamentos? Que tipo de trabalho realiza? Como se alimenta? Qual é a sua rotina do dia a dia? E não menos importante, olha que coisa interessante. O terapeuta vai perguntar, como estão as suas relações interpessoais com familiares, amigos e no ambiente de trabalho? Porque as relações interpessoais, elas têm uma tensão direta, promovendo uma tensão específica nos músculos do corpo, tá? Então, o clima que a pessoa vive traz para a pessoa um peso, um desconforto, uma tensão. E aí, certamente, você vai resumir também a sua rotina do dia a dia, tá? Não se sabe precisamente quanto tempo dura o tratamento, quantas sessões são necessárias, mas em média, de quatro a oito terapias, já são suficientes para uma boa melhora, um bom resultado, inclusive até uma suspensão. E aí, depois, você passa de maneira preventiva a fazer, de acordo com o seu dia a dia, quinzenal ou mensalmente, tá? A maioria das pessoas se sentem muito bem após terem recebido um tratamento de Shiatsu, mas pode acontecer uma indisposição. Por quê? Devido ao estímulo que o corpo recebe, ao desbloqueio dessas tensões, dessa energia que não flui bem, o corpo pode entrar num processo de desintoxicação. E aí, o que acontece? Uma indisposição 24 horas depois. É muito possível que a pessoa, eliminando toxinas, sinta-se com dor de cabeça, sinta-se como se estivesse passando por um processo de resfriado, tá? Sinta-se um pouco indisposta ou mais sonolenta, só que tudo isso é diferente do sentir-se mal, é simplesmente sentir-se mais lento, como que em recuperação mesmo, tá? E aí, em casos de dúvida, eu diria que o ideal é ligar para o terapeuta, né, que praticou o Shiatsu, pedir informações a respeito sobre essa reação do organismo e depois saber exatamente o que fazer. Gente, existem muitos casos que o Shiatsu é recomendado para grávidas, principalmente porque há uma deformidade da coluna vertebral, né, o eixo da coluna muda em relação ao peso do útero, o peso da região pélvica, da região anterior do corpo, né? E aí, é comum que a grávida sinta dores nas pernas e dores nas costas. Então, o Shiatsu passa a ser recomendado, porém, com muita cautela e o ideal é que seja feito por um profissional com prática, tá? Eu reforço, né, sugiro sempre evitar no primeiro trimestre. Outra recomendação dependerá da interpretação do terapeuta. Em que caso? No caso de estourarem veinhas nas pernas, né, no caso da pessoa ter ali já um determinado edema ou acúmulo de líquido linfático na região das pernas. Então, de acordo com o quadro, vale a pena uma interpretação específica, tá bom? Geralmente, pessoas com dores lombares, crises ciáticas, tensões nos ombros e no pescoço e com dificuldades para dormir, buscam massagem, buscam o shiatsu e sentem-se muito bem já a partir da primeira sessão, tá? Acho ainda que estamos numa semana de promoção de spas. Eu li isso aqui em São Paulo na revista Veja, que existe um período do ano que clínicas que fazem tratamento de emagrecimento ou então de beleza, de relaxamento, promovam uma semana de apresentação com promoções mil, preços reduzidos para que as pessoas frequentem, conheçam e sintam a experiência que é receber uma massagem relaxante, uma massagem terapêutica, tá? Então, eu sugiro que vocês procurem quem já frequentou, indiquem, né, para vocês uma clínica e aí passem por essa experiência e aí vocês podem perceber, podem mensurar o quanto de bem-estar ocorre quando a gente recebe uma massagem como essa. O nosso tema de hoje, portanto, foram dois. Reflexologia Shiatsu. Eu sou Shiatsu terapeuta, eu recebo o Shiatsu e eu também aplico o Shiatsu. Digo para vocês, vale muito a pena na prevenção das situações voltadas às tensões musculares em detrimento das articulações, ou seja, a tensão ela faz com que tenha uma diminuição dos movimentos articulares. se você alivia a tensão, proporciona uma circulação melhor de sangue no músculo, você tem uma liberdade de movimento também nas articulações e pode prevenir osteoporose, pode prevenir artrose, né, lógico, sempre aliado a todos os outros cuidados, alimentação, exercício e tudo mais, tá bom? Sabe o que eu queria pedir para vocês? Lembrarem, ou pelo menos tenham a proposta de um período do dia de ficarem sem carro, porque amanhã, dia 22 de setembro, é comemorado o dia mundial sem carro, né, o objetivo do dia mundial sem carro é conscientizar as pessoas para a necessidade de usar menos os automóveis em prol do transporte público, do transporte alternativo, no caso aqui, diga-se a bicicleta, né, e no dia 22 de setembro é possível então deixar, pelo menos um período ou manhã ou tarde ou noite, não importa, o carro em casa. Vá de ônibus, de trem, de metrô ou a pé, apesar que hoje nós tivemos um problema sério no metrô na linha vermelha, né, e pode ir também de bicicleta, de acordo com o local que você vá, você propõe-se essa experiência, tá? E aí, se você estiver de carro, ofereça carona ou se você então quiser, peça carona, tá? Converse com sua família, amigos, vizinhos, sobre a importância de atitudes simples como essa. Um ônibus transporta o equivalente, assim, digamos, vai em uma média, a 50 carros, até porque a maioria dos carros a gente vê uma ou até duas pessoas, né? Essa informação eu tirei hoje do jornal do ônibus, porque hoje pela manhã eu, que moro lá em Santana de Panaíba, fui até Santana, Santana, bairro de São Paulo, de ônibus. Lógico, levei mais tempo que o normal, levei, mas pelo menos eu pude praticar o que amanhã eu vou tentar repetir, ou seja, ficar sem carro. Gente, eu agradeço a compreensão de vocês e peço novamente que liguem, ou perdão, que enviem e-mail para oficinadocorpo arroba justtv.com.br e aí eu vou poder responder a vocês as questões do programa de hoje e vou poder também receber as sugestões que vocês vão me enviar, ok? Perfeito? A gente se vê então na terça que vem com o convidado e aí eu vou falar durante a semana com vocês. Se tudo correr bem a gente vai receber aqui o César e vamos falar sobre transplantes. Caso não, teremos aí sempre um assunto diferente para todos vocês, tá bom? Obrigada, uma boa noite e tenha uma ótima continuidade de semana. Tchau.